O que a gente acha que um condomínio é uma ilha de segura, e esse papel pode ser uma verdade, mas também é uma verdade negativa, porque o problema tem um problema, tem um problema que a gente acha que um motorista do pedestre se torna algo dos criminosos, justamente no momento que passa, é uma ilha de segura, que a gente acha que um condomínio é uma ilha de segura, e esse papel pode ser uma verdade, mas também é uma ilha de negativa, porque o problema tem um problema que a gente acha que um motorista do pedestre se torna algo dos criminosos, que a gente acha que um condomínio é uma ilha de segura, e esse papel pode ser uma verdade, mas também é uma ilha de negativa, porque o problema tem um problema que a gente acha que um condomínio é uma ilha de segura, e esse papel pode ser uma verdade, e um problema que está nos Thomson, que me o 중. Perdit Hausa e a cobertador, nesse momento há um cidade, onde a gente vai viver Jeder lá entrou todo ele que é um cargo que dirigiu o trabalho e pouco durante a resposta, e teve uma disposição que usou a liguada de 300 mil reais, O carro do seu mar, o seu personagem, vem aqui no sul. Ele já viu o resultado, desde ela fora, na sua busca, a busca, a chave, que não o seu personagem. Ele se tornou o próprio direito, a sua casa, a sua casa, o seu personagem. Mas ele voltou a o lugar, o que faz o personagem. Então, o carro já construiu o carro, que não o seu personagem. Obrigado.